Nesse vídeo eu fiz o assalto invertido mais engraçado do GTRP Vai, 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 pega o carro e vaza, pega o carro e vaza, porra Ganhou, 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 vai, 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 vai Tiff, 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 hoje nós vamos ajudar os web pobres, ok? Sério? Mano, o que tem? Tá, seguinte, você sabe que tem muitos web bandidos aí que ficam roubando os jogadores, né? Aham, sabe que eu sei piscar, mano? Como é que tu pisca? Olha, olha bem pro meu rosto, né, eu vou piscar, ó, se liga Meu Deus, olha teu olho, cara Pisquei Tá piscando, você tá piscando o outro olho, né, cara? Tu vai no teu carro ou tu vai no meu? Assim, ó, seguinte, nós vamos roubar as pessoas, entendeu? Mas vai ser um roubo amigo, a gente vai roubar os pobres e dar algo melhor, entendeu? Ou seja, a gente tá fazendo uma boa ação Nós somos bons bandidos, bons bandidos Vamos dar esse teu carro aí pras pessoas, que eu acho que ninguém vai querer essa limusine véia aqui Não, vem aqui, vem aqui onde eu tô Sabe onde eu tô? Tô te vendo, tô te vendo no all aqui Eu tenho poder de administramento No jogo? Mas é no jogo, né? Não, não, na vida real, eu sei voar na vida real Como assim, cara, tu... na vida real? É que tipo assim, você quer uma vida real, né? É, não, não, verdade, desculpa Tá, deixa eu esconder a minha limusine aqui e vou entrar no teu carro Escone essa bomba véia aí, mano Tá, seguinte, tem dinheiro aí no teu banco? Oxi, o que eu mandei aqui é dinheiro? Tá achando que eu tô liso, é? Que porra de máscara que é essa, cara? Eu achei, eu achei da hora Eu falei, vou colocar... Tá, vamos procurar algum pobre aí pelos caminhos Mas tem que ser alguém sem fundos monetários Não pode ser um carro bom, entendeu? Ah, achei, ó, P9 ali, ó Tá, P9 Pnini, Pnini Aqui, ó Pobre, pobre O cara vai dar fuga, mano Não vai Ô pobre, ô pobre Ô pobre Ô pobre O cara não tá pagando internet, cara Tava indo pra trás e pra frente Ele parou, não, ele parou, ele parou Tá, tá, vai, vai Desce do veículo aí, desce do veículo, cidadão Vai, 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 vai Vai que eu tirei a roda Ai, meu Deus, tem polícia vindo Ai, vai dar tudo errado, cara Pô, por que meus vídeos nunca dá certo, Tiff Pô, cara, todo mundo que a gente vai roubar tá... Ah, eu sem querer, eu vou atropelar esse cara aqui, ó Ai, vamos lá, vamos lá, vamos neles, vamos neles Fica na frente deles, fica na frente deles Ô, ô pobre Ô, 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 pobre, ô pobre Ô, ô, eu quero os dois com a mão na cabeça Desce e me acompanha, desce e me acompanha, irmão Vai lá, vai lá pro canto, vai lá pro canto Vem, 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 vem Ali, ali, no carro, no cara de azul, no cara de azul Vai pro cara de azul Desce do veículo, desce do carro, desce do carro Eu vou atirar, eu vou atirar, desce Desce da cabeça com a mão no carro Meu Deus, Tiff, vai vir polícia Vem, 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 vamos só com esse cara aí mesmo Vamos com esse cara aí mesmo Mano, vem muita polícia aqui, velho Mano, vamos sair daqui Não, já tem polícia, Tiff, já tem polícia Vem, 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 para, não para Vem, 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 vem Será que você tá com o refém? Sim, eu tô com o cara comigo aqui Tiff, meu Deus, eu tô dando fogo da polícia com o cara junto Qual que é o teu nome no bagulho, Zica? Robert Passa o pix aí, passa o pix, passa o pix, que eu tô sem tempo, irmão 79, 45 Ai, ô, Robert Ribeiro, agora tu vai fazer o seguinte Tu vai sair daqui com a mão na cabeça, pegou a visão Isso aqui é um assalto reverso, irmão Vai, 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 vai Corre, corre, porra, corre Tiff, eu... Ai, meu Deus, agora a polícia vai vir atrás de mim Eu tô escondido, eu tô escondido no cima de um prédio aqui, Fih Eu entrei no NC aqui, uma vez matando o meu amigo Meu Deus, eles estão atirando no cara, Tiff Ei, mataram o cara Meu Deus, mataram o cara Tiff, a gente vai fazer uma boa ação e acabou deixando um corpo morto Acontece, né? Por culpa do cara lá, velho Por culpa do amigo dele Vamos ajudar outros pobres, que esses daí, eles não... Bora, bora, eles não quiseram nossa ajuda Vamos lá, então, vamos lá, então Ah, ô, Tiff, tu entra no P1 e tu capota, cara Nossa, tem muita gente na lojinha, Tiff Inclusive é minha limousine Nossa, agora eu fiquei puto Eu vou recuperar minhas limousines Que é o crime é nóis Visão, rapaziada, todo mundo que tá aqui na lojinha Eu quero que pare de vestir a roupa e bota a mão na cabeça Pegou a visão? Pega esse dúzia aí, pega esse dúzia aí Vamos levar ele pra outro lugar Vamos levar só isso, se a gente mexer... Mano, os caras vão matar nós aqui, velho É, mano, deve ter bandido aqui Ai, caralho O que a gente faz, Tiff? O que a gente faz? Eu acho que eles não viram Não viram nada, eles não viram nada Sai, vai, vai, vai Tamo sequestrando um velho Tamo sequestrando um velho O cara tá com a cabeça pra fora, Tiff Tá, vamos lá, vamos levar ele pra um lugar afastado Tiff, o que que tá acontecendo aqui, Tiff? Eu tô intimidando ele Ô, do senhor, tá me ouvindo aqui? O bagulho é o seguinte, irmão Aqui nós é bandido Fala um pouquinho, ó Que meu ouvido é... Meu ouvido é... Nós é bandido no jogo aqui, pegou a visão? Não, o carro não precisa de estar também não Vem com o senhor Mano, faz o seguinte, ó Já manda teu pix aí agora Qual que é teu pix do bagulho, irmão? Qual que é teu pix? Eu posso averiguar? Agora, o cara agora Meu Deus, o tamanho do celular do cara Ah, é uma bengala Deixa pra lá 7948 7948? Seguinte, ô, Patrick Souza Tu vai pegar esse dinheiro Tu vai pegar esse carro Tu vai te mandar, pegou a visão Que isso aqui é um assalto reverso Vai, vai, vai Pega o carro e vaza Pega o carro e vaza, porra Ganhou, ganhou Não, minha página não funciona Minha página... Ali, irmão Ah, não, não Mas dirige com... Dirige com o braço, irmão Com a bengala Acelera com a bengala É automática Acelera com a bengala Movimento, irmão Movimento, irmão Caralho Já tá sem a roda também Meu Deus, o cara capotou Mano, olha onde é que ele botou o carro Que cara burro Meu Deus, que cara burro A gente evoluiu Antigamente deu só uma BMW normal Padrãozinha Só que agora, ó Agora cabe o seu chifre aqui, ó Meu Deus, aqui é pra cor não entrar Vou fazer mais um roubo, entendeu? Só que dessa vez a gente não vai dar dinheiro A gente só vai dar o carro Agora vai ser só o carro Porque as minhas riquezas Elas estão se empobrecendo, entendeu? Ai, pobre, pobre, pobre Ó, se quer no Spook Ou se quer no NTZK Ou no Spook, tá do lado Tá, ok, ok Tem o menor K lá embaixo também O menor K lá na rocinha É criar de facção Ô, irmão, ô, irmão, ô, irmão Bota a mão na cabeça, irmão Bota a mão na cabeça, irmão Vai, 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 vai Bota a mão na cabeça Boa, boa Tu já ganhou o bagulho Tu vai entrar nesse carro E tu vai embora Pegou a visão? Carro ISO agora, tá entendendo? Carro ISO agora, ó Caixa misteriosa ou uma BMW C4? Agora eu percebi Caixa misteriosa ou BMW C4? Tranquilão, tranquilão Eu acho que esse cara não... Ele não tá entendendo Mano, ele deve tá... Cara, é isso que eu falo, tá ligado? Rapaziada, faça o pro-erd Vamos embora Eu não fingi que nada aconteceu Vamos pegar pra cá Vamos lá numa galinha com uma K Mas tudo bem Tiff, tiff, tiff Seguinte, vamos fazer agora aqui O assalto supremo, entendeu? O real assalto invertido Exatamente Você vai pegar esse helicóptero aí Essa bomba vem aqui? Essa bomba... Não, é louco Qual helicóptero que tu vai pegar? Deixa eu ver De ouro, né, meu filho? Não, é que a gente não gosta de pobres no jogo, né? Já Ai, não vou pegar esse carro de baixa renda não Que eu não consigo nem dirigir ele Padrão roça, padrão roça, padrão roça Padrão roça, padrão roça Não sabe o direito de carro Ruim, ruim, ruim Tava querendo te chamar a atenção, tiff Ih, tem um... Ele tá indo pro Vanilla Tem um que tá indo pro Vanilla Ele tá a pé, se eu não me engano Tá, beleza, beleza Vai ser esse... Ó, é ele mesmo, é ele mesmo Ele tá a pé ainda por cima Ele vai roubar uma moto Ele vai roubar uma moto Não vai não, vai não Ô irmão, ô irmão, ô irmão Solta ele antes Fala comigo, meu irmão Entra no meu veículo agora, irmão Isso aqui é um assalto Pegou a visão Vai, vai, vai Vem, 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 vem Não quero nem saber, não, irmão Eu tô com a arma na tua cara, irmão Vem, 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 vem Que eu não quero nem saber No bagulho, pegou a visão Caralho Qual que é o teu nome No bagulho aqui? Consegui, consegui Qual que é o teu nome No bagulho, irmão Ô, tiff Me encontra lá na... Na garagem do spawn aqui, sabe? Aqui perto Irmão, isso aqui é um assalto É um sequestro, é tudo Se não comer no meu... Tá bom Meu Deus, cara, que isso Bota a mão na cabeça, irmão Bota a mão na cabeça O bagulho é o seguinte Isso aqui não é um assalto comum Pegou a visão Eita Só pra tu entender Só pra tu entender Tá, o nível Vem aqui, ô cúmplice Vem aqui Já aponta a cara Na cara desse palhaço aqui Que isso, que isso Calma aí Conta pra ele o que ele ganhou aí Você ganhou Você ganhou Helicóptero misterioso Ou uma caixa misteriosa? Escolhe o helicóptero O helicóptero Olha, perfeito Entra no helicóptero e vaza, irmão Vai, 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 vai Que eu não tô com... Gostou do assalto, irmão? Gostou do assalto, irmão? Gostei, mano Só que eu queria dinheiro Gostou, Tiff Qual que é o teu pix? Qual que é o teu pix? Calma aí, tô nervoso O cara falou que tá nervoso 402 402, tá bom, tá bom Vai lá, o Bonix Lexus Ficou isso, teu maluco Uma vez eu fiz um golpe nele Eu peguei 3 milhão dele Ai, ai Deu pra ajudar vários pobres Entendeu, Tiff? Aham Acho que foi bem sucedido Mano, eu vou ajudar o... Agora, tipo assim O New Era, tá ligado? Porque, tipo assim, mano A gente tem que, tipo Eliminar os pobres do New Era, tá ligado? É sério isso, Tiff Ah, mano, vai se fuder, cara Eu ajudei um monte de pobre Tu pega e faz isso comigo, cara Meu Deus Aham Tiff 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 Tchau, tchau.